Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Nossa, olha só mano, cheio de sangue aqui. Bem-vindo ao seu último dia no trabalho. Esse é o último dia da sua primeira semana. Algumas das qualidades mais valoradas que gostamos de ver em negócios são determinação, medo e um desprezo genuíno para a sua própria 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 própria. Você ganhou seu bônus de uma semana, que será dado para você em forma de uma delícia de báscoa. O custo de um lugar será retirado de seu próximo dinheiro. Nós temos báscoas de báscoa que contém fruta, churras, flores e, claro, o báscoa de báscoa que sempre popular. Obrigado por selecionar o báscoa exótica. Tá, ele tá montando aqui o esperém de Terepe Maui. O que que foi isso? Eu hein. Tá, deixa eu olhar o redor aqui. Tá, beleza. Completou os oiinho do bicho pra botar nesse cara morto, né? Normal. Ai meu Deus. Luísa horrorosa aqui. Uhum. Tô entendendo tudo o que tá falando, meu amigo. Aqui é Brasil, pô. Tá, vamo ver aqui. Não tem nada aqui. Eita merda. Eita merda. Eita merda. Eita merda. Eita merda. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Meu Deus que coisa bizarra que isso Bicho, tá aqui na minha cara, literalmente, mano. Meu Deus. Uuuuh. Ai, meu, essa arrepiou. Não, sério. Sem sacanagem, mano. Não sei se dá pra ver, mas eu tô arrepiado. Na moral. Caraca, bicho. Tá, beleza. Que amor. Que boideira, meu Deus. Olha o cérebro ele aparecendo. Meu Deus. Saiu o morado. Uma sequência de coisas acontecendo aleatoriamente. Deixa eu ver se eu consigo me localizar aqui. Eu não sei se eu tô olhando pra baixo, se eu tô olhando pra cima, se eu tô olhando por lado. Se tá tudo escuro, se eu tô olhando errado. Tô movimentando aqui e parece que tá normal. Opa. Eu tava olhando pro chão? É isso mesmo? Tá, beleza. Tem um coelho dos infernos me chamando, gente. Eu vou? Bom, eu não tenho escolha, então tem que ir. Eu não sou o que tô controlando. Ah! O bicho já não tá ali. Mano. Ah! Tá, né? Bora. Só vai. Ai, meu Deus. Ai. Cara, eu tenho que comprar um VR pra mim, cara. Na moral. Ih, rapaz. Mano, eu já teria me ajudou a pé. Daí eu vou... Desculpa, eu tenho umaímica. Meu Deus! Que deceptivo cara! Eu sou animatoronic? Eu sou animatoronic maoi! Eu sou animatoronica na rua! Tá. Beleza. Um carro aqui. Torói? O que é isso? Afinal é que ele vai dar mal, mano. Porra! Nossa! Caraca! Eu tô tentando controlar aqui, mas é meio difícil, cara. Vixe! Ih, rapaz! Vai morrer, hein? Vai morrer antes do Natal, hein? O que é isso? Meu! Tô tentando... Controlar aqui conforme ele vai olhando também. Porque ele olha junto... Comigo aqui enquanto. Ih, rapaz! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai cara, essa voz tá me dando um repilo, carai, mano. Mano! Tá. Olha pra frente, porra. Quer caranguejo, carai? Ai meu Deus! Tá, ele tá dando Q aqui. Eu sempre venho de volta. Meu Deus! Que voz! Ui! Ui! Bom, Amílton, isso tá aí, mano. Uh! Essa última parte, é... As partes que são musicais eu meio que não deixei, porque né? É... Feleg, né? Direitos autores... Né? Né? Mas tá aí, eu espero que vocês tenham curtido, mano. Deu pra dar uns sustinhos sim, eu fiquei arrepiado aqui na maior parte do vídeo. O de FNAF geralmente consegue dar esse efeito na gente, né? Tá ligado? Quase que me borra aqui. Bom, espero que vocês tenham curtido. Se quiser eu trago mais outros estilos, tá bom? Se vocês quiserem que eu trago mais de FNAF. Se tem algum outro estilo que eu não sei, de repente de um Outlast, por exemplo. Então, só deixar nos comentários, tá bom? Que você já sabe como é que funciona. Que eu estarei pegando aí pra poder assistir com vocês. Beleza? Cara, eu acho que eu vi até um que... Aquele... Flutuando, voando, no caso, pelo Rio de Janeiro. Onde passa até o Cristo Redentor e tal. Eu cheguei a ver um vídeo nesse estilo aí em off. Eu até achei interessante. Se vocês quiserem também nesse estilo também, deixem nos comentários, tá bom? Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Muito obrigado a todos. Eu sou o Aguardo e mais vídeos. Até a próxima. Menogla. Aleixandri na área. Aleixandri na área. Baaaaaah!